Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje estamos indo novamente na Drago Club de Tiro. A gente vai fazer um curso hoje lá. O curso inicia agora às 8 horas da manhã. Agora são 7 horas em ponto. Daqui onde eu moro dá mais ou menos uns 40 minutos de lá. E é isso aí. Bora lá fazer o curso. Tentar aproveitar o máximo possível dele. E é isso aí. E bora lá. Vamos ver como que vai ser esse curso aí. E é isso aí, rapaziada. Vamos parar no posto ali agora abastecer. E para livrar os pneus. E é isso aí. Daqui a pouco a gente volta. Estamos quase chegando aqui na Drago, rapaziada. Agora é um pedacinho de estalada de chão aí. Para quem nunca veio. Curtinho. Do centro de Curitiba até aqui na Drago dá mais ou menos uns 35km. Aqui pela 376. E agora a gente vai entrar num pedacinho de estalada de chão. Quatro quilômetros só. É bem tranquilo. Só um pedacinho de estalada de chão. Aí ele já vira paralelepípedo. E rapaziada, se vocês estão gostando de vídeo assim, gostam de vídeo de arma, mostrando como é que funciona o campo de airsoft, clube de tiro. Deixa aquele like, compartilha, dá aquela moral que ajuda bastante aí o canal a crescer cada vez mais. Eu estou um pouco parado de vídeo mesmo, mas é realmente por causa do tempo e correria. Então não tem como me dar muita atenção. Mas eu vou tentar apostar com a máxima frequência possível. E estamos com parceria nova aí, airsoft guns. Vou deixar o link aqui na descrição. Segue lá o Instagram deles, compartilha. Tem muito material de qualidade lá. Invictus, TXX e entre outras marcas aí. De suprimentos e vestuário de airsoft. E é isso aí, rapaziada. Já chegamos ali na Drago. E a gente já vai mostrar mais um pouco pra vocês. É isso aí, galera. Já estamos aqui na Drago. Tá eu e o Wagner aqui. O Wagner vai fazer o curso junto comigo. Isso aí. E é isso aí. Já vamos mostrar pra vocês. A galera está chegando aqui também. O curso vai ser aqui na pista número 4. E é isso aí. Como vocês já conhecem aqui a Drago. Eu vou pedir permissão, obviamente, pra ver se dá pra gravar. E é isso aí. Bom, o Wagner vai fazer agora a parte do curso aqui, que é o tiro prático. Tem os álbuns aqui todos. E vou tentar gravar um pouco pra GoPro aqui pra vocês verem um pouco do curso. E gravar pra mim também, né? É isso aí. Daqui a pouco a gente já volta aí com as imagens da GoPro. O tempo hoje tá meio chovendo. Mas tá bacana, galera. Tá tudo presente aqui. Nesse momento, tínhamos que centralizar a mira bem no meio do alvo. E no meio do disparo, eu teria que fazer uma solução de pane, né? No caso, um disparo e uma solução de pane. Ô, Tatu! Vai mandar a terceira recarga, só vai aguardar. Ah, espera. Ah, espera. Nesse módulo, estávamos treinando a seco solução de pane de dupla alimentação. Lembrando que todas as munições que estamos usando neste momento são de manejo. Só tô ainda me batendo ainda na troca do carregador ali, mas... Nesse momento, vamos fazer disparos em movimento, utilizando alguns fundamentos que foram nos passados no início do curso. Aqui vamos fazer um treino utilizando barricadas. E também vamos fazer a troca de carregador no meio do circuito. Lembra lá, não precisa verticalizar a arma. Prepara, fogo! Muito fácil. Tиц. Tirei. 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 Aqui vamos fazer um treinamento de empunhadura simples Utilizando a mão direita e a mão esquerda E também vamos fazer a recarga no meio do circuito Mão direita já, partindo já do saque Joga a mão no centro de gravidade Então você vai fazer direita, direita Volta pro centro, troca a empunhadura Esquerda, esquerda A mão que parar aberta, você faz a recarga Recarga no meio É, daí você vem pro meio e faz a recarga Retirador pronto? Pronto Fogo! Centro, troca a empunhadura Centro, recarga A mão esquerda Troca a empunhadura Joga no centro Centro, esquerda Troca a empunhadura Centro, recarga Centro, troca a empunhadura Centro, troca a empunhadura Aqui vamos realizar um exercício em movimento. Durante os disparos, algumas munições que estão dentro dos carregadores são de manejo. Portanto, teremos que efetuar uma solução de pane durante o exercício. Joga os braços assim. Um disparo! Isso, fica se movimentando. Dois disparos! Desmeta, boa! Isso! Isso! Faz a patada! Ok, podre a arma lá. Vamos fazer um pouquinho, se eu fizer isso aqui, ó. É boi! Bom, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, dá aquela força, não sei se vocês vão conseguir me enxergar, que tá escuro já. Mas... Agradeço aí todo mundo que tá curtindo aí os vídeos. E é isso aí. Um forte abraço, até dos... Falou e... Que você! Tá escuro já! Obrigado.